Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. Então, o templo é um lugar sagrado, o sagrado é o lugar da presença de Deus, o sagrado é o lugar do meu encontro com o divino, o lugar do meu encontro com o Senhor. Por isso eu vou ao templo para me encontrar com Deus e para que o meu ser se volte para Ele. Eu não posso deixar que a casa de Deus, o lugar onde eu vou para me encontrar com o Senhor, eu não me encontre com Ele, eu não seja revigorado por Ele, eu não seja transformado por Ele, porque a minha casa é casa de oração, a minha casa é lugar do encontro com Deus. Quando Jesus expulsa os vendedores do templo, Ele está expulsando, na verdade, aquilo que impede o templo de ser lugar de oração. Jesus que expulsa os vendedores do templo, é aquele que expulsa também de mim, de você, aquilo que deixa o templo agitado, o templo que sou eu. E você percebe que você vai a uma feira, você vai a um comércio, ali é o lugar da agitação, é as negociações, é as vendas, é um que grita para cá, outro que grita para lá, é um que está oferecendo aquela oferta que é imperdível. Dentro de nós há uma verdadeira agitação, um verdadeiro comércio dentro do nosso interior. Primeiro porque há os rebuliços dentro de nós, a nossa própria afetividade, há as preocupações materiais, econômicas, financeiras, que causam verdadeiros tumultos dentro de nós. Permita que Jesus purifique esse templo que sou eu, que é você, que é cada um de nós. Tira esse verdadeiro rebuliço, essa verdadeira agitação que há dentro de nós, que nós chamamos de preocupações demasiadas, exageradas com as coisas da vida. Mas nós precisamos expulsar com a autoridade de Jesus as confusões mentais, as confusões espirituais, as agitações que criamos dentro de nós, a vontade que temos de responder, de resolver as coisas de uma vez toda e tudo fica confuso dentro de nós. Templo é o lugar da serenidade, da paz interior. É o templo, é o lugar onde o meu ser se envolve em Deus. Não só o templo e igreja, todo o templo e igreja é o lugar da presença de Deus. Mas esse templo que sou eu, eu preciso permitir que Jesus expulse de mim aquilo que não permite eu ser um homem e não permite a você ser uma mulher de oração. Não, a gente não consegue orar de verdade. Nós estamos sempre muito agitados, muito preocupados com muitas coisas para fazermos. E quando a gente para para orar, parece que tem um mundo que desce em nós. Deus, purifica Senhor, renova Senhor, tira do meu coração toda e qualquer agitação, perturbação, inquietação, excessos de vaidades, de coisas que perturbam o meu interior. Para que o meu ser, para que o meu coração se torne cada dia um templo mais vivo para se encontrar contigo e com a tua graça. Deus abençoe você. Deus abençoe você.